Do Carcará, olha que coisa bonita aqui, estamos na lagoa do Carcará, uns 30 quilômetros de Natal, uma lagoa de água doce, olha aqui, o Nascentes, que faz essa lagoa maravilhosa aqui, olha uma tirolesa lá, o cara descendo na tirolesa que vai cair na água, que coisa bonita lá. E aqui tem barracas, além da lagoa que não é de grande dimensão, mas ela tem, o importante dela é que ela não tem profundidade, você anda tudinho, água cristalina, gostosa e água doce, olha que beleza. E fora isso, a estrutura aqui, toda a estrutura aqui tem barracas, para você tomar uma cerveja, comer alguma coisa aqui na praia, aqui na praia não, na lagoa do Carcará, é isso, não percam, vale a pena ver, é isso.